Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para mais essa nossa aula sobre o assunto de arte urbana, a gente vai falar um pouquinho aqui e eu vou também explicar já o processo de como que a gente vai usar para fazer atividade da confecção do fanzine. O fanzine são revistas, normalmente feitas de uma forma autoral, normalmente feitas caseiramente também, de uma forma um pouco mais caseira, um pouco mais livre, não preso a uma gráfica. Existem relatos de fanzines que começaram com a escritura de poesias lá nos anos de 1930, porém ela só veio se tornar famosa e ser o que é hoje em meados dos anos 70, com o movimento punk nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí teve uma propagação muito mais forte no mundo todo e é o que a gente inclusive tem até hoje de vestígios, a gente fala um pouquinho de cordel, aqui no Brasil a gente conhece muito o cordel, muito forte na região nordeste do nosso país e ela, de uma certa forma, é uma variável ali, né, do que foi o fanzine na Inglaterra, nos Estados Unidos ali. Então o nome fanzine, ele é um termo em inglês que ele vem do termo fan ou fanatic magazine, que seria uma revista feita por um fã de algum termo, né, seja ele sci-fi, de anime, de personagem, de poesia, de escritores, de bandas, de lugares, de fantasias, enfim, da ideia que você achar mais interessante na qual você quer fazer aquilo. Lembrando que existem diversas formas de você produzir arte, de você fazer arte, existe escultura, pintura, dança, teatro, música, esculpir alguma escultura, né, trabalhar com moda e tal, então o fanzine também é uma vertente ali voltada mais para a parte de design gráfico, tá? Muitas das vezes não precisa nem usar computador, você pode fazer ela de uma forma bem manual, que é o que eu vou abordar agora para frente para vocês, onde eu vou mostrar para vocês produções de alunos, as produções que eu fiz para ilustrar para os alunos como que é feita a fanzine, como que a gente transforma revista, jornal, até mesmo computador, uma impressora, se você quiser, tiver e preferir fazer também, fica à vontade. A gente utiliza diversos materiais bem diferentes, tá? Ele tem essa cara de uma coisa um pouco mais livre, né, ela não é tão presa a uma empresa, uma gráfica, é feita ali de uma forma bem solta e bem diferente também, tá? Espero que vocês curtam aí as explicações sobre a parte de confeccionar o fanzine, experimentação de produzir uma prática de fanzine. Fala pessoal, então, continuando aqui a nossa explicação um pouco mais prática aqui sobre o fanzine, eu tenho aqui uns exemplos, aqui umas amostras para mostrar para vocês como que funciona e funcionava a produção. Peço desculpas aí o som, o ruído que vocês provavelmente vão escutar, eu estou gravando na parte de fora do meu estúdio, onde eu tenho um espaço maior aqui, porém a questão do som atrapalha um pouco, mas eu vou tentar colocar uma música de fundo para dar uma equilibrada no ruído externo, certo? Então é o seguinte, trouxe aqui dois exemplares de fanzines originais, datados dos anos 90, está bem no comecinho dos anos 90. Esses fanzines eu ganhei de um pai de um aluno, há mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás. O pai desse aluno, ele participava do movimento anarcopunk, ele era punk, né, e infelizmente o pai faleceu, teve problema com complicação de saúde, faleceu, e na época eu estava ensinando isso aqui para os alunos, a gente estava discutindo sobre arte urbana, falando sobre fanzines, e aí o aluno comentou que o pai dele fazia isso. E aí ele acabou me presenteando com alguns exemplares aqui que o próprio pai fazia, tá? E eu venho compartilhar com vocês aqui, tá? Isso aqui é uma fanzine chamada Forcozine, vocês podem ver aí as ilustrações, o desenho. Isso aqui é uma cópia, tá? O fanzine, como eu falei para vocês, o fanzine, ele nunca é o original, nunca é o original que é entregue, que é vendido, que é divulgado, é sempre a cópia, tá? Então a partir daqui, o original é feito várias cópias, por exemplo, uma dessa daqui, tá? A gente tem aqui detalhes do nome da fanzine, tá? Sempre que, por exemplo, o movimento anarcopunk sempre usava o termo porco, porco socialista, porco capitalista, porco do sistema e tal. Então, aqui eles usaram isso, uma explosão nuclear atrás, o nome zine, a gente tem aqui também, como vocês podem ver aqui, a edição, São Paulo, 25 de agosto de 1990, caixa postal, na época a gente tinha a caixa postal, né? Que era literalmente uma caixa onde as pessoas poderiam se comunicar com a gente, colocando esse endereço na carta ou na correspondência, e era colocado numa caixa e você semanalmente veria aquela caixa que tinha. Olha o que eu falei para vocês aqui, olha o nome do desenhista, ó. Lenha 90, é o nickname deles, dele no caso, tá vendo? Então, isso aqui tem tudo a ver com o que eu falei para vocês da criação da identidade do artista urbano, tá? E a ilustração também, o desenho é feito numa matriz de nanquim, e a partir dali é tirado o xerox para poder compartilhar essas ideias, tá? É como se fosse uma revista, né? Como o próprio nome diz, o zine, o termo zine em inglês é revista, e fanzine é uma revista de fã. Então, algum tema que você achar muito legal, que você queira abordar na sua fanzine, você pode fazer desse jeito aí, tá? Aqui ele coloca uma página de editorial, no caso, ele quis fazer assim, colocou um índice. Vocês podem ver que as letras são letras de computador, tá? Na época, em 1990, era bem difícil você ter acesso ao computador. Então, algum dos integrantes desse grupo participavam na confecção, trabalhavam em uma empresa que tinha computador, eles conseguiam fazer alguma coisa em computador, tá? Repara também que essa parte preta aqui atrás, essa mancha preta que vocês estão vendo aqui, é um papel preto, rasgado, colado numa folha branca, e essa parte aqui, ó, editorial, escrito, foi feita em computador, recortada e colada, assim como todo o texto que vocês vão ver aqui, tá? Todo o texto foi recortado e colado na folha original. Isso aqui é uma cópia, lembrando que a fanzine sempre é uma cópia, ela nunca é original, tá? Então, aqui é como se fosse uma revista, né? Como se fosse um livro, uma revista, que não tivesse a publicação de uma gráfica, que fosse produção independente, e, ó, os temas, né, eram temas muito abordados na época, a gente estava falando de Eco 92, a gente estava começando a falar de Eco 92, preocupação com a globalização, né, a questão política, capitalista, né, ó lá, comodismo não, então isso aqui é a ilustração do fundo, ó, repara isso aqui, foi feito à mão esse fundo, esse fundo foi feito à mão e colado essa parte aqui por cima, também recortado à mão, e o texto feito em computador, tá? Só que isso aqui a gente está falando de uma época de 1990, onde o computador era bem, bem difícil ter aqui, principalmente no Brasil, né, mas a gente conseguia ter, algumas pessoas tinham acesso, mas antigamente era feita com à mão, ou escrito à mão, ou recorte de jornal, ou recorte de revista, por isso que eu falei para vocês que é autorizado na atividade a usar revistas também, tá, no caso da pessoa não ter impressora, ou não ter computador, ela pode utilizar revista também, que eu vou mostrar para vocês já já alguns exemplos, tá, olha o nick das pessoas, ó, deixa eu voltar para cá, aqui ó, batata e buiú, são os escritores dessa página aqui, tá, então olha só que legal, a gente tem aqui a preocupação com a estética, a diagramação, o tipo de letra, para a gente conseguir ler o que está escrito, tá, então, além de ser uma expressão artística, né, da fanzine, também tem uma preocupação gráfica, a questão de design, né, aqui ó, pode ver, tá vendo que essas imagens aqui, elas estão bem difíceis de ver, por quê? Elas são xerox, tá, são trabalhos de xerox, a gente vê aqui, é, Sarney, o Collor, na época era evidente isso aqui, tá, ó, escrito à mão, aqui ó, eu estou mostrando para vocês agora detalhes, eu não estou falando do conteúdo da fanzine, estou falando para vocês aqui da parte de diagramação, na parte de confecção, de design, tá, repara também aqui, ó, ela é, é uma revista, então ela é fixada com grampos, dá para ver, ó, grampos, está vendo esses grampos aqui, ó, de grampeador, grampeado pelo meio, está vendo, aqui é o meio da revista, aqui é o meio, essa revista aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, ela tem 5 sulfites tamanho A4, se você dobrar no meio, ela vira esse monte de página que você tem aqui, lembrando que a gente tem o lado de dentro e o lado de fora ainda para usar, então, é bastante conteúdo, dá para fazer uma revista muito legal independente com isso daqui, lógico que a gente não vai usar tudo isso de página, eu vou falar já já sobre o tamanho, aqui, tá, algumas fotos também que são tiradas e colocadas, elas perdem a qualidade porque são xerox, ó, certo, são xerox, olha a diagramação, olha a diagramação, toda feita à mão, tá vendo, a assinatura do desenho está aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a assinatura do desenho está nessa parte aqui, ó, tá, aqui é o lenhador, ó, uma pequena história, Então, aqui nós temos um poema, escrito pelo autor chamado com o nick de batata, e continua, Dicionário Underground, tela nossa de cada dia, bacana, né, Abaixo o serviço militar obrigatório, movimento punk de subúrbio, muito legal, né, escreveram aqui, ó, anarquia não é baderna, bacana, né, isso aqui é uma amostra, então, de uma fanzine original, feita pelo movimento anarcopunk de São Paulo, ah, vou mostrar uma outra aqui agora, que ela utiliza a cor, essa aqui ela já utiliza um sistema de stencil, essa aqui foi feita, o nosso próximo conteúdo que a gente vai abordar é o stencil, então, essa parte colorida que vocês estão vendo aqui, foi colorida com stencil, ela não foi feita no computador, ela foi feita com stencil, repara que essa daqui também é uma Xerox, essa aqui dá pra ver muito melhor que é uma Xerox, porque a Xerox tá com uma qualidade muito baixa, tá vendo, olha o que eu falei pra vocês, ó, recorte e colagem de letras pra montar as frases, isso aqui era muito, muito utilizado antes do uso do computador, escrito à mão, tá vendo, escrito à mão, olha que legal, desenhos feitos à mão, tá, ó, a qualidade da Xerox tá bem, bem precária, né, então, isso aqui é pra vocês terem uma ideia, acabou virando uma revista de quadrinhos, isso daqui, é, Leparque, Leparque especial, editora Crapel, criaram uma editora aqui, né, deve ser, o pessoal que, da época que curtia, fazia bastante isso, então, eles, começaram a levar a sério essa questão de fanzinha, em alguns lugares do mundo, tipo no Peru, é muito forte a linguagem do fanzinha, tá, Peru, isso eu não me engano, na Alemanha, eu já, uns anos atrás, eu pesquisei, e, eu sei que o Peru tem muitas feiras, né, muitas feirinhas, e tem muitas bancas, nessas feiras, e eles vendem por um valor simbólico, pra pagar só a Xerox, né, e o trabalho do artista ali, tem muitas vezes, mas até pro hobby, mas pra não deixar essa, essa cultura desaparecer, ó, que legal, feito à mão, feito tudo à mão, então, o, tem toda essa brincadeira, né, cultural, que o movimento punk, é, fazia e faz, né, eu tive alguns colegas que, que eram punks, né, e, e eles falavam muito dessas coisas, muitas, muitas críticas sociais, políticas, né, o jeito de se vestir diferente, a tatuagem, a roupa, o cabelo, né, então, isso aqui, é um, é um tesouro que eu tenho aqui, né, é um trabalho muito bacana, tem esse outro trabalho aqui também, que você não fez pelo lira, repara que é um original, dá pra perceber que é um original, porque tem desenho de lápis aqui, não sei se dá pra perceber muito bem aí, tem desenho de lápis, é um storybird, storybird é um, é um estudo pra fazer história em quadrinhos, tá, ó, e aqui já começam as ilustrações feitas com caneta no Kim, caneta no Kim foi muito utilizada, por pessoas que faziam silk screen, que é serigrafia, história em quadrinhos, fazia fazine, tá, papel rascurante também, qualquer papel, tá vendo, papelzinho que, que se jogava fora, ele reutilizou pra criar a sua página de fazine ali, tá, e aí, eu tenho aqui alguns estudos pra mostrar pra vocês, que eu, eu separei aqui, por exemplo, vamos lá, a gente, já caindo aqui, eu fiz uma réplica grande, tá, de uma página de fazine, pra mostrar pra vocês qual que é o conceito que a gente vai estar desenvolvendo aí, tá, repara aqui, a gente vai utilizar, a gente vai criar um nome pra nossa fazine, no caso aqui, isso aqui é minha, tá, eu que fiz isso daqui, ó, eu falei pra vocês, folha preta, ó, papel color set preto, ele parece um sulfite, mas é preto, tá, ele não é grosso, e aqui eu montei o meu original, não sei se vocês conseguem perceber, que tudo isso daqui é colado, ó, é colado, isso aqui, ó, é colado, tá, ou seja, esses desenhos não foram feitos nessa página preta, os desenhos foram feitos numa folha branca, um sulfite branco, e aí, eu pintei tudo de preto, porque como eu vou trabalhar com a Xerox, não tem porquê eu fazer tudo colorido, então o ideal é fazer tudo preto, por isso que eu pedi pra vocês, tinta preta, caneta preta, canetinha preta, tudo de cor escura, pode ser um verde escuro, um marrom, é, um azul marinho, um verde, tá, não tem problema, porque na Xerox vai aparecer que é preto, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, deixa eu desdobrar, ó, ser metafórico, zine, tá, comunicando e quebrando resistências, eu quis brincar com essa questão punk, que o punk gosta muito desse tipo de frase, né, essa parte aqui eu fiz no computador, fiz no Word, eu escrevi, peguei uma fonte legal, criei meu nome, o nome da minha fanzine, coloquei aqui, coloquei uma fonte legal, mudei o tipo de fonte, tá vendo que são algumas fontes diferentes umas das outras, é, peguei uma fonte de máquina de datilografia, não sei se vocês conhecem, né, uma máquina que a gente utilizava muito pra fazer trabalho, lá nos anos 80, 90, e aí eu continuei aqui embaixo, São Paulo, agosto de 2013, edição especial de estreia, tá, e aqui eu coloquei número 1, que é a primeira edição, e o título dessa edição é Gritos Baixos, o que que é Grito Baixo? Para pra pensar no que que é Grito Baixo, certo? O que que é um Grito Baixo? Então essa foi a colocação que eu quis trazer aqui pra esse tema de fanzine, e aqui eu fiz um personagem de Cartoon, que eu sempre gostei de desenhar ele, e algumas pessoas já conhecem, e eu resolvi, resolvi colocar aqui como se ele estivesse gritando, de uma certa forma ele é um pouco do que eu sou, né, eu recortei ele, recortei igual no sticker, que eu falei pra vocês, tá vendo a margem branca? Recortei igual o sticker, colei aqui nessa folha, tá, coloquei aqui um amplificador também, é como se o personagem de gente estivesse com medo das coisas, e, ah, deixa pra lá, não quero mais gritar, vou correr, vou fugir, aí ele fugiu, tá, fiz essa capa grande, o certo dela seria menorzinha, metade disso aqui, fiz ela grande justamente pra ficar mais fácil pra gente poder ver, tá, e aí, essa aqui é a original, tá, original, isso é original, a partir daqui, ah, eu fiz algumas cópias, ó, isso aqui é uma cópia, repara, repara como que dá pra perceber que é uma cópia, e olha que legal, isso aqui é uma cópia, ó, as falhas da máquina de Xerox, isso aqui é muito legal, eu acho muito bonito quando a máquina de Xerox, deixa no trabalho de fanzine, essas imperfeições aqui, essas, esses degradês aqui de sujeira da máquina, então esse daqui já é original, o que que eu fiz? Eu falei pra moça da Xerox, moça, eu tiro uma cópia pra mim, dessa folha aqui, que é original, aqui, então ficou desse jeito, tá, só que aí, o que que eu fiz? Eu comprei umas folhas coloridas, né, eu comprei umas folhas coloridas, diferentes, deixa eu pegar aqui, aqui ó, comprei essas folhas aqui, né, essas folhas bem coloridinhas aqui, bem legais, né, elas tem um tom meio pastel, que é meio claro, e aí eu falei pra pessoa, tira a mesma cópia, tira uma cópia desse original aqui, só que nessas folhas aqui, então o que acontece? Onde é branco, muita atenção aqui, tá, onde é branco, sempre onde é branco, vai ficar da cor do papel, tá, porque o que vai tingir, vai ser o preto, tá, porque a Xerox é feita de quê? De preto, de toner preto, tá, então o que aconteceu? Ficou assim ó, ficou desse jeito ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, aqui ó, essa aqui é a Xerox, do original, que é esse original aqui, ficou desse jeito aqui ó, tá, ó, num papel mais amarelado, ó que bonito que ficou, que eu falei pra vocês sobre os defeitos, ó que bonito, tá, é, aí esse aqui azul, fica legal pra caramba também, um papel reciclável, aliás, um papel reciclado né, ó, que legal, ficou legal pra caramba, um papel mais, um cor de rosa, né, um tom um pouquinho mais avermelhado, que legal que fica, tá, e um papel, estilo papel craft, né, que é um pouco mais escuro, então aí a gente tem aqui, a diversificação, da Xerox, tá, como que a gente consegue ter, um leque bem bacana aqui, de, de produção, de fanzine, de capa de fanzine, é, tudo que eu expliquei até agora, dessa parte aqui, é a mesma coisa, que se a gente estivesse fazendo, o Lambi-Lambi, o Lambi-Lambi, ele pode ser feito, dessa mesma forma, é feito uma matriz original, e depois é xerocado várias copas, e depois a gente faz aquele processo de cola, que eu passei, eu falei pra vocês numa outra aula, a gente passa a cola na parede, coloca o, o Lambi, e passa uma outra camada de cola, na parede, pra impermeabilizar, e deixar o desenho fixo ali, tá, então, isso aqui foi só um explicativo, de como que a gente vai, funcionar pra trabalhar, pra construir a nossa fanzine, tá, e aí, eu, tava falando de Lambi agora há pouco, deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês, isso aqui foi o Lambi-Lambi que eu fiz, isso aqui é a Xerox na original, porque o original eu joguei fora, tá, então, eu acabei utilizando aqui, sonhos que podemos ter, somos o que queremos ser, e aí, eu coloquei algumas frases, alguns rostos, coloquei algumas pessoas vibrando, coloquei a palavra ser, ano, uma carreira de drama e comédia, histórias saborosas, sem querer, eles me deram a chave que abre esta prisão, isso aqui é a letra de uma música, dos engenheiros do Havaí, que eu acho legal, e eu quis retratar aqui, tá, então, isso aqui é o Lambi-Lambi, eu poderia colocar isso aqui dentro da minha fanzine? Com certeza sim, com certeza sim, tá, então, eu só quis mostrar pra vocês que essa página única, ela é um Lambi-Lambi, tá bom, poderia colocar dentro de uma fanzine tranquilamente, e aqui eu vou mostrar pra vocês algumas produções, de ex-alunos, que eu tive, que a gente teve, e, pra vocês verem que as produções são muito legais, muito bacanas, a gente percebe que os alunos, eles, eles querem realmente mostrar pro professor, mostrar pros colegas, as suas ideias, aquilo que eles aprenderam, que eles conseguiram desenvolver, e eu vou mostrar só alguns aqui, eu tenho muito, tem muito, nas escolas eu tenho mais um monte também, mas eu vou mostrar alguns aqui, né, lembrando que, a gente, o termo fanzine, é uma revista feita por um fã, esse fã é de determinado assunto, que vocês acharem melhor, pode ser futebol, música, banda, religião, pode ser uma causa, pode ser o que vocês quiserem, tá, lembrando que a gente vai, é, pensar na questão de, de não ofender as pessoas, de não ofender, a, com xingamentos, com palavras feias e tal, a gente vai trabalhar com, com questões de ideias, tá, eu sempre falo isso pra vocês, vamos fazer, usar a ferramenta da arte, pra inspirar as pessoas, tá, e não pra criar, brigas e contendas aí, tá bom, então o que que eu peguei aqui, eu peguei aqui uma, eu não sei nem que personagem que é, mas, um aluno fez esse trabalho aqui, falando de, ah tá, Shaw Peter, Raul Mendes, acho que é isso, cantor pop, mais conhecido como Shaw Mendes, então aqui, isso aqui é uma fanzine, feita por um aluno, só que, tem um grande problema, ela não foi grampeada, tá vendo, as páginas estão todas soltas, ó, isso aqui não é legal, tá, um fanzine, ele não pode ter páginas soltas, ele tem que ser, com páginas, arrumadinhas e grudadinhas ali, tá, ó, fanzine também de uma página, tá, então, a, essa proposta aqui, era pra ter feito com duas folhas de sulfite, o aluno fez uma só, tá, não considerei errado, porém, não houve a, o respeito ao que o professor pediu pra fazer, tá, que legal, nunca desiste de sessões e tal, tá, então, não tem a página do meio, não foi grampeado, tá, então, muita atenção nisso, né, por esse outro trabalho aqui, esse outro trabalho aqui, foi um trabalho muito caprichado, muito bem feito, a aluna, ela montou, todo o trabalho em papel preto, e colando, escrevendo a mão mesmo, né, em folha de sulfite branca, ela recortou, colou por cima, das fotos do personagem que ela gostava, da banda que ela quis homenagear, criou a capa, isso aqui é a capa, né, colocou até o preço aqui, não sei se dá pra ver, quatro reais, sobre tudo, então, tudo que tá aqui, fala sobre coisas que ela acompanha, que ela gosta de seguir, que ela entende, que ela tá se formando ali, pra, como ser humano, então, colocou o nome dela aqui embaixo, sobre tudo, colocou o Harry Potter na capa, né, edição de estreia, então, aqui ela já começa a dar uma prévia pra gente, do que vai acontecer, então, faça a sua mágica, então, aqui ela, ela começa a falar um pouco sobre coisas que ela gosta, fala um pouco sobre arte, fala sobre o movimento político, fala sobre o futuro, turismo, fala sobre moda, sobre a cidade de São Paulo, sobre o corpo, o corpo humano, sobre o que a gente sente, sobre as pessoas, então, eu achei muito bacana essa fanzine, que ela, ela aborda, de uma certa forma, coisas que nós pensamos, coisas que a gente, a gente vê todo dia, que a gente raramente para pra pensar sobre isso, né, que é o que tá moldando a gente, então, ela comprou, depois do papel craft, o papel craft, pediu pra, pra loja de Xerox tirar a cópia, dos originais, nesse papel, então, ficou com esse acabamento aqui, tá, esse outro aqui também, é um trabalho muito louco, muito legal, vocês podem ver, tá muito bem feito, lembrando que não é original, o original eu deixo com os alunos, tá, eu quero só a Xerox, que é o fazinho, é, ela recortou aqui, ó, itens de revistas, né, ó, editora abriu, tal, e ela criou aqui, o fundo preto, tá vendo esse fundo preto, o papel original, a matriz dela, é uma folha preta, a matriz dela, era uma folha preta, igual essa aqui, e aí ela respingou tinta branca aqui, respingou tinta branca, e conseguiu esse efeito aqui, de galáxia, tá vendo, ela desenhou um personagem, rasgou o personagem no meio, montou a capa dela, tá, escreveu o fanzine, My Universe, tá, You Have Galaxies Inside You, então ela colocou aqui, se você tem galáxias dentro de você, esse é o meu universo, como se o universo dela estivesse sendo aberto ali, e aí ela colocou, olha que trabalho bacana, ó, ela montou o dela, em folha branca, com pedaços de folha preta colada por cima, moça, não mostra o seu universo, pra quem não sabe observar as estrelas, legal né, colocou algumas frases em vez, olha o que eu falei pra vocês, ó, ela preferiu fazer, recorte de jornal e revista, do que fazer no computador, muito legal isso aqui, é muito bacana, mesclou com desenhos feitos à mão, ó, ó que trabalho legal, ela grampiou, dá pra perceber que ela colocou um grampinho aqui, cadê, aqui ó, ela colocou um grampo aqui, então ela grampiou, tá vendo, então a gente tem aqui um trabalho muito bem feito, ó, isso aqui é uma tela de uma obra de arte, que ela criou, ó, as frases, tá, ela escreveu no computador aqui, e recortou as tiras, e colou, e fez a montagem, isso aqui é a Xerox, tá, esse é o fanzine, o original fica com ela, e a cópia é pra mim, é isso que eles faziam nos anos 80, eles colocavam suas ideias no papel, em forma de fanzine, em forma de revista, era uma criação autoral, é uma expressão de arte, e ali eles trocavam entre colegas, dava de presente, vendia em feiras punk, feiras de movimento hippie, então eles faziam ali a divulgação de poesias, de letras, de pensamentos, de desenhos, de arte, de conceitos, tá, na época não existia Facebook, Instagram, rede social, Twitter, era assim que as pessoas faziam pra expressar suas artes, através das fanzines, ok, eu tenho uma outra aqui também, que foi pra finalizar aqui, isso aqui é o original de uma aluna, a aluna fez esse original aqui, pra mostrar pra vocês, que legal, até esse detalhe do caderno, colado na folha preta, e fica muito legal, eu não tenho a Xerox desse aqui, isso aqui é o original, dá pra ver que é o original, porque tá colorido, tá, na Xerox não aparece isso aqui, ó, colorido, vai ficar tudo tons de cinza, tá, é, o que mais aqui, ah, tem aqui, esse aqui é o original, teste que eu fiz, ó, que a gente vai fazer, por isso que eu falei que tem que usar caneta, tá vendo, você usa um desenho, uma folha branca com caneta, letras de computador, ou letras recortadas de revista, imagem recortada de um livro, que eu achei, eu achei recorte, calçada, pra deixar, peguei esse desenho, e criei uma história, fazer um mini cozine, com essa folha aqui, tá, mostrar pra vocês, que só pra essa folha aqui, é o suficiente, e aí eu tirei uma córra, pra gente poder fazer, essas coisas ali, tá bom, então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar a folha de sulfite, nessa posição aqui, que é a posição horizontal, e a gente vai dobrar, ponta com ponta, tem que ser muito certinha, tá, ponta com ponta, segurou aqui, uma dica que eu dou pra vocês, pra dobrar uma folha certinha, é a seguinte, a trava aqui dos lados, passa o dedo aqui no meio, joga pra lá, e joga pra cá, certo? ó, você fez esse formato aqui, ó, ok? Agora, você vai dobrar a folha na outra posição, abre a folha, na outra posição também, perfeitamente aqui, ponta com ponta, mesma coisa, tá, trava com uma mão, com a outra mão você vem pro meio, joga pro lado, e joga pro outro lado, tá bom? Pra ficar certinho, ó, quatro partes, agora a gente vai voltar pro que tava essa última dobra, que eu vou fazer isso aqui, a gente vai pegar essa parte aqui, e dobrar ela até essa linha aqui em cima aqui, desse jeito aqui, ó, a gente vai dobrar desse jeito aqui, ó, tá, ponta com ponta, vem pro meio, joga pros lados aqui, ó, e do outro lado, também, a gente vai vir aqui, e, dobrar, aqui, aqui, e vai fazer o vinco, aqui, ó, então a nossa folha, ela ficou com oito partes, tá vendo? Oito partes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá, próximo passo nosso agora, ele é bem simples, tá, dessa linha central, na posição horizontal aqui, horizontal pra gente, tá, daqui até aqui, essas duas marquinhas aqui, onde eu vou fazer uma marca com caneta, não precisa fazer marca de caneta, eu vou fazer aqui só pra explicar pra vocês, tá, ó, daqui até aqui, ó, tá vendo essa marca aqui? Essa marca de caneta, a gente vai cortar com estilete, tá, lembrando que estilete, a gente vai utilizar ele na nossa aula de extenso também, aliás, vamos usar bastante, tá, eu tenho estilete pequenininho, tá, o estilete, esses pequenininhos aqui, ele tem essa travinha aqui, ó, aqui, ó, essa travinha aqui, você puxa pra trás, ele trava, então ele não se mexe, é uma travinha de segurança, a régua, ela tem o lado do número, e tem o lado maior de trás, tá, esse lado maior de trás aqui, ó, ele é mais compridinho, tá vendo, ele é mais grossinho, aqui, ele é mais fino, toma muito cuidado, por quê? sempre aconselho a cortar com régua e estilete, com o lado grossinho da régua, o lado contrário do número, ó, o número tá pra cá, eu vou usar esse lado aqui, então, eu vou colocar aqui certinho aqui, certinho aqui, cuidado com o dedo, tá, o dedo não pode passar essa linha aqui, ó, você vem aqui, com o estilete segurando nessa posição, como se fosse uma caneta, e corta aqui, tá, o que a gente teve aqui agora? a gente fez um furo no meio da folha, a montagem do nosso, do nosso fanzinho, vai ficar dessa forma aqui, ó, só tô reforçando as dobras, tá, desse jeito aqui, vai ficar nessa posição, aí quando a gente for fechar ele, e aí quando a gente for fechar, a gente vai fazer isso aqui, ó, ó, aqui, certo? A gente vai fazer isso aqui, ó, vai fechar aqui, e vai virar pra cá, assim, então, quando a gente faz esse movimento aqui, a gente fez um livrinho, tá vendo que a gente fez um livrinho, tá, a gente fez um livrinho, aqui, ó, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito páginas tem o nosso livrinho, esse aqui é o nosso fanzinho, não é pra colar aqui, tá, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que é isso aqui, ó, eu vou colocar o número aqui, vocês não precisam fazer isso nas ruas de caneta, façam de lápis, eu vou fazer de caneta pra vocês poderem ver melhor, tá, aqui, aqui, aqui é a página um, tá, então, ou seja, aqui vai ser a capa, tá, aqui vai ser a capa, então, eu vou escrever aqui, no meu caso, eu vou escrever de caneta, vocês podem escrever de lápis, bem pequenininho, tá, capa, tá vendo, aí aqui, eu venho pra página um, página dois, página três, página quatro, página cinco, página seis, e, o que que eu tenho? Eu tenho essa, essa cena aqui, então, conforme eu vou, vamos lá, tem a capa com o nome do fanzine, bonitão, com o desenho e tal, que você quer fazer e tal, com o tema que você quer abordar, você vai batizar o título, da sua fanzine, você vai poder usar o seu nome de, de artista urbano, tal, aí aqui começa a fanzine, tá, você pode usar a folha inteira, se você quiser, tá, essa folha inteira aqui, ó, ela pode ser usada pra você escrever, e desenhar o que você quiser, no conceito, do fanzine que eu expliquei, anteriormente, tá, quando você vira a página, você também pode usar isso aqui, ó, e você também pode usar isso aqui, ó, tá, e aqui no final, a folha é única, tá, então, qual é a vantagem? é menor, é menor, tá, caso você queira fazer uma produção pra presentear os seus amigos, seus colegas, alguma coisa de aniversário, suas amigas, ou grupo de amigos, seja lá o que você for fazer, você tem uma economia muito grande, é o seguinte, não precisa usar o clips pra grampear, não fica complicado, não fica difícil, e na hora de tirar a cópia, olha isso aqui, é a parte mais legal, ó, na hora de tirar a cópia, tá vendo aqui, ó, capa, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a última, que é a volta pra capa, então, se você for na loja, fazer essa arte aqui, for na loja de xero, tirar uma cópia, você vai tirar uma cópia só dessa folha, e aí depois é só você repetir a dobra, e fazer o mesmo sistema que foi feito aqui, você consegue fazer várias cópias, tá, essa é a vantagem de fazer desse tamanho, esse tamanho aqui é um tamanho menor, tá, um tamanho mais fácil pra trabalhar, pra dinâmica que a gente tá desenvolvendo agora, nesse formato de aula, de teleaula, é o que a gente vai tá desenvolvendo, tá bom, é, o aluno ele pode me apresentar uma fotografia, é, ou vídeo, na verdade, acho que vídeo é até melhor, né, um vídeo de talvez ali, alguns segundos, uns 40 segundos, do seu fanzine sendo folheado, então, a grande facilidade de ter um trabalho desse, de fanzine, é, pela prática que você tem de tirar uma cópia, disso aqui, né, sua arte tá toda pronta aqui, tá vendo, os números, a capa, páginas e tal, na hora que você for tirar uma cópia, você for tirar uma cópia, naquela, no papel branco, ou no papel de uma outra cor que você quiser, é só você repetir as dobras, no papel que sair da Xerox, e o corte que você vai ter aqui, tá, pra entregar essa atividade, o aluno, ele vai fazer um vídeo, não precisa entregar, mostrar pra mim a Xerox, pode ser original, tá bom, nessa proposta nossa, pode ser original, pela dificuldade de poder sair de casa, de tal, mas caso você queira fazer uma cópia, ok, vai ser muito bem visto, até, é legal pra você conhecer a técnica, pra você ver como que vai funcionar, tá, então, como que vai ser, o aluno, ele vai montar, o seu trabalho, eu tô com uma mão só, vai ser difícil, mas vamos tentar, pra apresentar esse trabalho, o aluno, ele vai mostrar pra mim um vídeo, tá, esse vídeo vai ser rapidinho, tá, então, o que que vai ser esse vídeo, o aluno vai segurar o trabalho assim, numa mesa, com boa iluminação, que dê pra eu ver, tá, e aí, a gente vai fazer isso aqui, o aluno vai pegar aqui, vai, ó, gravando, vai, mostra a capa, se ele quiser comentar alguma coisa, ele pode comentar, ó, vai dar um tempinho, cada página, pra gente poder ler, tá, então, eu acho que ali, até, talvez, uns, uns 40 segundos, não passa disso, tá, porque, é, vão ser bastante trabalho, e a gente, ficar um minuto, um minuto e meio, em cada trabalho, vai levar bastante tempo, tá, então, a gente ser um pouquinho breve ali, eu acredito que você vai precisar de duas pessoas, pra te ajudar, uma, pra segurar a câmera, enquanto você vira, é, porque é bem difícil fazer isso com uma mão só, né, você acaba botando, fazendo muita sombra, eu não consigo ver, tá vendo, então, é, com uma iluminação bem adequada, bem certinha, posicionamento da luz certinha, por exemplo, assim, ó, a pessoa segura a câmera, e aí você vai virando, mostra a capa, e, você pode ir virando, a página, com um tempinho, né, um tempinho, pra gente poder ver, pode chegar a câmera de perto, pra gente poder ver assim, tá, ver a técnica que você usou, eu consegui ler o que tá escrito, tá, 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 dessa forma aqui, ó, certo, então, mais uma vez, eu peço pra que vocês caprichem na atividade, tá, caprichem bastante, é, façam com calma, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então turma, essa linguagem de fanzine, ela é muito bacana, tá? Eu já vi, como eu falei anteriormente, eu já vi alunos utilizando, depois que aprenderam a fazer fanzine, para seminário de física, de história, de filosofia, eles contavam histórias, eles colocavam o registro deles aqui nesse formato de fanzine e entregavam para o professor. Foi muito bacana, muito legal esse esquema que eles utilizaram. Eles usaram uma atividade de arte para apresentar trabalho de uma outra disciplina. Achei tão bacana e o próprio professor depois veio comentar comigo que achou super bacana a ideia dos alunos de apresentarem nesse formato. Eu queria mostrar para vocês também que, como eu tinha dito, além de fazer o trabalho manualmente, numa folha em branco, recortar e colar aqui, você pode também fazer ela no Word, recortar, escrever o seu texto com as letrinhas pequenas lá que você quer, recortar e colar diretamente na montagem e confecção do seu fanzine, tá? E fica uma qualidade muito bacana também. Você pode tanto fazer no computador quanto fazer à mão, tá? E sempre façam da seguinte forma. Vai usar um papel preto de base? Pega uma e até mais, faz a arte que você quer, recorta e cola aqui, ok? Tanto o texto quanto o desenho, recorta e cola aqui. Esse aqui vai ser o seu original. A partir daqui você pode fazer cópias com xerox. Certo? Então eu espero que vocês tenham curtido aí essa explicação dessa parte desse trabalho de fanzine. Desses quatro trabalhos que a gente realizou aí da arte urbana, esse aqui é um dos mais complicadinhos justamente porque tem vários processos para fazer ele, tá? Mas ele é uma ferramenta muito bacana e muito utilizada para a comunicação do meio de arte urbana, ok? Então é isso pessoal, capriche na atividade. Qualquer dúvida vocês deixam o recado para o professor, eu vou respondendo conforme eu for visualizando a dúvida de vocês e a gente vai se falando, ok? Então, caprichem!